O maior segredo para aumentar o poder da lei da atração foi compartilhado várias e várias vezes no livro Science of Getting Rich, ou A Ciência de Ficar Rico. Só que antes de Wallace D. Waddles, que é o autor do livro, existia um alemão chamado Ernest Claudin, que descobriu algo no século XVIII, cuja descoberta abriu caminhos para que hoje pudéssemos usar essa descoberta de forma positiva, para entrar no fluxo do universo e aí sim potencializar a lei da atração ao nosso favor. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Misael Michel e eu já venho estudando sobre a lei da atração há vários anos. E uma das coisas mais importantes que eu aprendi sobre como usar a lei da atração de forma positiva, ao meu favor, foi que eu deveria entrar no fluxo do universo que é a harmonia. E é sobre isso que eu vou conversar aqui com você. Eu sei que existem muitas técnicas na internet sobre a lei da atração e especulações sobre como atrair o que você quer. E eu ouso dizer que nada supera essa informação que você obterá hoje. Nenhuma técnica funcionará de forma consciente se você não entender isso. Existe um fluxo natural e harmonioso no universo que faz tudo ser criado de forma constante, progressiva e próspera. O físico alemão Ernst Claudin descobriu algo no século XVIII que foi comprovado em pesquisas recentes, de que a matéria pode ser influenciada por sons específicos. Ernst espalhou areia em cima de uma placa de vidro e a fez vibrar numa certa frequência com o auxílio de um arco de violino. E o resultado desse experimento foi surpreendente. Veja aí. Por isso que surgiram figuras incríveis com padrões simétricos semelhantes aos que são encontrados na geometria sagrada, assim como em lindos padrões da natureza. Ao criar vibrações diferentes na placa de vidro, a areia se comportava também de forma diferente, como você está vendo. Ou seja, a vibração gerada através das diferentes posições do arco de violino gerava um padrão simétrico, diferente, que correspondia àquela vibração. O que eu quero que você entenda é que em tudo no universo existe um padrão vibracional. Desde um grão de areia, uma semente de girassol, a água, você, assim como o que você atrai para si. Em estudos feitos através de um microscópio de força atômica que consegue ouvir os sons das células, a sonostologia, descobriram que as nossas células emitem sons e frequência. Células doentes, assim como células saudáveis, foram submetidas a testes. Bem, as células doentes emitiam um som estressante. Já as células saudáveis emitiam um som mais agradável. Como se fosse um batimento cardíaco abafado. O que talvez você não saiba é que da mesma forma que um som pode influenciar na matéria, como é o caso das figuras simétricas em cima da placa de vidro, você também pode influenciar seus pensamentos, sentimentos, ações e resultados externos. Ou seja, aquilo que você atrai para si, mudando uma única coisa em sua vida, a saber, a sua frequência vibracional. Entenda isso e tudo fará sentido. Tudo que existe no universo, incluindo você, incluindo eu, é energia. Você é uma máquina de energia. O que é frequência? Bem, frequência é como se fosse uma estação de rádio que você vai lá e sintoniza e que toca. Vai lá, somente rock ou somente música clássica ou baladas dos anos 80 e por aí vai. E o que é a vibração? A vibração é o conteúdo da estação ou frequência que você sintoniza. Que neste exemplo é os estilos de músicas. Rock, balada, música clássica. É um padrão de conteúdos, de acontecimentos, de hábitos, de ações, de pensamentos, de conversa e segue a lista. Preste atenção nisso. Ao mudar sua vibração, ou seja, o padrão, os conteúdos, os hábitos, os pensamentos e ações, você sintoniza em outra frequência, que faz essa máquina de energia que é você trabalhar de forma diferente do que você trabalhava antes. Escute bem. Isso aqui está fazendo sentido, está sendo compartilhado? Está fazendo sentido? Muito bem. Eu quero que você escreva aqui abaixo agora, eu quero que você pause enquanto eu tome a minha água. Eu quero que você relaxe um pouquinho, porque eu sei que o conteúdo pode parecer um tanto denso. Mas se você entender isso, tudo vai fazer muito sentido. Então pause o vídeo e escreva aqui embaixo. Está fazendo sentido. Está bom? Só para mim saber a quantidade de pessoas que realmente está fazendo sentido. Legal? Presta atenção nisso. Eu vou ter por mim aqui que você pausou o vídeo. Certo? O que está escrito várias e várias vezes no livro Science of Getting Richie é que, para atrairmos o que queremos, nós devemos fazer as coisas de uma certa maneira. Atente-se a essa frase. Fazer as coisas de uma certa maneira. Se você analisar por um momento a sua vida, você verá que você faz tudo de uma certa maneira. Seus pensamentos, conversas, conteúdos e ações. Essa certa maneira de pensar, sentir e agir, que é a sua vibração numa certa frequência, tem atraído para você o que você tem atraído. O grande segredo que fará a lei da atração se tornar mais poderosa ao seu favor é entrar no fluxo harmonioso do universo. Já ouviu aquela frase? Quem procura, acha? Pois é, se você ficar procurando o mal, vendo o que é negativo, ouvindo o que é estressante, pensando em paranoias de um futuro que ainda não existe, ou em outras palavras, dar vez à ansiedade, ou alimentar conversas sobre os seus problemas atuais, Tudo isso fará com que você acesse uma frequência que enviará ao universo as informações que a sua energia atual estará preparada para atrair. Está ficando claro? Em contraste, se você procurar o que é bom, ver o que é positivo, ouvir o que é harmonioso, pensar com clareza e amor no seu futuro brilhante e alimentar conversas positivas, o que vai acontecer? Tudo isso que eu acabei de citar fará com que você acesse uma certa frequência, ok? São ondas que tanto estão baixas como estão elevadas. Você vai acessar uma certa frequência mais elevada que aumentará a sua energia positiva e como resultado, o universo receberá essa informação e enviará novamente para você oportunidades que você está preparado para ou preparada para atrair. Ficou claro? O meu conselho sincero para você é que você observe a natureza, veja os padrões lindos que existem na natureza, escute músicas que vão elevar a sua vibração ou até mesmo o som do silêncio. Sabe o que é o som do silêncio? É o som das ondas do mar, dos pássaros do mato, de um riacho, enfim. se conecte pelo menos uma vez por semana com o fluxo natural e harmonioso do universo que você vai encontrar na natureza, também na natureza. Se você procurar o que é bom e harmonioso, tudo que é bom e harmonioso virá. se você ficar procurando o oposto disso, adivinha? O oposto de tudo que é bom será atraído para você. São coisas simples, que se você fizer esse simples, vai criar uma certa conexão maior com o universo e fará com que a lei da atração trabalhe de forma mais positiva e mais poderosa ao seu favor. Pois a lei da atração já trabalha em você e através de você. Talvez ela não esteja trabalhando ao seu favor. Entendeu a diferença? E dentro disso que foi dito, é importante dizer que você terá que se desfazer de muitas coisas. Deixar de escutar certas músicas, deixar de ver certos programas, deixar de seguir certas pessoas nas redes ou até mesmo conversar com certas pessoas com menos frequência. É uma escolha que você fará. E somente você pode fazer essa escolha. Entenda que é você quem sintoniza tal frequência. E existem várias formas de você sintonizar na frequência da prosperidade, positividade e de tudo que é bom. E eu já te mostrei como que você vai fazer isso no seu dia a dia. A sua frequência também é influenciada por uma programação que se encontra no seu subconsciente, onde tudo começa. Tanto a escassez quanto a pobreza, assim como a riqueza e a prosperidade. Recentemente eu criei uma ferramenta que potencializa ainda mais a lei da atração através de padrões e códigos universais de riqueza e prosperidade, que são enviados diretamente no seu subconsciente. O incrível é que, de forma automática, os padrões de escassez, limitação e negatividade são eliminados da sua mente ao mesmo tempo em que você programa padrões de prosperidade. E o melhor, essa ferramenta pode aumentar o poder da lei da atração de forma simples, fácil e sem esforço. Até mesmo enquanto você dorme. Se você tiver interesse em saber mais, clique no primeiro link aqui na descrição. Essa ferramenta unida à informação que você recebeu aqui através deste vídeo pode te transformar num imã poderoso de prosperidade. Em poucos dias, você notará grandes mudanças na sua atividade mental e no seu poder de atração. Você vai ver isso. Tá bom? Bem, eu vou ficando por aqui. Eu espero de coração que essa conversa tenha agregado valor em sua vida. E mais do que isso, que você entre em ação, coloque em prática tudo que foi compartilhado. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com mais pessoas e escreva aqui no campo dos comentários o que mais fez sentido na nossa conversa. Eu vou ler e responder os primeiros comentários e o máximo que eu puder. Tá bom? Outra coisa, escreva também algum assunto que você gostaria que eu discutisse. Inscreva-se no canal se você não é inscrito e ative o sininho das notificações para você não perder mais nenhum conteúdo de agora em diante. Entendido? Me acompanhe também no Instagram, arroba canal Misael Michel. E lembre-se do convite que eu te fiz. No primeiro link da descrição, você poderá conhecer a ferramenta que instala códigos mentais de prosperidade e riqueza diretamente no seu subconsciente de forma muito fácil, rápida e praticamente no automático. Fica à vontade para conhecer. Legal? Te deixo um forte abraço e até uma próxima oportunidade. Até lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!